Olá! Salve Maria Imaculada! Eu acho muito engraçado quando aparecem pessoas aqui no canal falando o seguinte, que eu tenho uma biblioteca aqui atrás de mim, que eu gravo vídeos na frente de uma biblioteca para passar um ar de autoridade intelectual, de sabichão, de superior. As pessoas não sabem para que serve uma biblioteca. Elas não têm noção para que serve uma biblioteca, não sabem para que servem livros, para que servem estudos, enfim. Elas não sabem que eu passo grande parte do meu dia aqui, lendo, às vezes, no meu tempo livre, é quando eu tenho a graça de ter um tempo livre, eu passo uma boa parte do meu tempo lendo, lendo, estudando, tudo mais. Para isso que eu tenho uma biblioteca em casa. Eu tenho, graças a Deus, condições de ter uma biblioteca em casa e tenho espaço para ter. Eu moro num lugar grande, a sala aqui onde eu estou é grande, basicamente grande. Eu tenho muitos livros. Eu tenho esses livros aqui que vocês olham no vídeo, né? Começa aqui, aqui, eu tenho um estante, eu tenho... Quem já deve ter visto, eu tenho livros em cima também. Eu tenho essa parede toda forrada de livros. E essa parede aqui da frente que eu estou olhando, também é forrada de livros. Até mais livros que essa. É que aqui eu tenho quase 40 livros sobre patrística, eu tenho mais uns 50 livros aqui sobre história, eu tenho outros aqui sobre política, eu tenho livros de tudo quanto é tipo de coisa aqui. Tenho outras coleções de teologia, alguns livros que eu comprei em sergos, outros livros que eu comprei em alfarrábio quando eu estive em Lisboa. Enfim, eu fui comprando muitos livros. E a minha história com os livros começa desde cedo. Eu me lembro, quando eu era um garotinho, eu aprendi a ler, eu sempre fui aquele cara que gostava muito mais da biblioteca do que uma aula de educação física. Ah, você era preguiçoso, a coisa... Não, também não tenho nada contra quem gosta de educação física. Enfim, mas eu sempre gostei de bibliotecas. Adorava bibliotecas. Quando meus pais me matriculavam em uma escola, a primeira coisa que eu ia buscar era uma biblioteca. Passava, às vezes, o intervalo inteiro lendo livros. Às vezes, chegava mais cedo na escola, ia procurar um livro para ler. Há livros até da época de coleções infantos e juvenis da editora Ática. Você tinha várias coleções. Inclusive, estão editando alguns livros daquela época, década de 90, mais ou menos. Enfim, você tinha nas bibliotecas, inclusive, pessoas lendo ainda. Era uma época que as bibliotecas ainda tinham uma quantidade grande de pessoas. As bibliotecas municipais aqui de São Paulo, eu sempre gostei de frequentar todas. Conheço todas elas. Quando eu vou na região da Paulista, eu trabalho próximo. Eu sempre tenho uma oportunidade. Eu vou lá no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, e acabo pegando um livro lá e fico lendo. Às vezes, se eu gosto do livro, eu já compro. Eu sempre fui, posso colocar assim, um leitor apaixonado. É isso daí que eu tenho até para dizer. E quando eu estou em casa, a maior parte do meu tempo eu passo aqui. Nessa sala aqui. Onde tem todos os meus livros. Boa parte deles, eu até vou falar, porque eu tenho uma outra sala aqui do lado, onde eu tenho uma outra parte dos livros ainda. Que é o ateliê. Onde a minha tia e minha mãe ficam. Às vezes, eu tenho uma outra parte com outros livros ainda. que eu guardei. É que, às vezes, eu guardo algumas coisas lá, até eu readequar aqui. Eu sempre vou reorganizando os livros e tudo mais. É meu tempo livro. Um dos meus passatempos também é organizar a minha biblioteca. Além de ler. Mas o que me deixa muito triste é que as pessoas não sabem para que serve uma biblioteca. Não sabem para que servem os livros. Não sabem que os livros, no caso, não passam esta imagem de pedância, ou essa imagem de brusundanga, ou algo do tipo. Não, não. Os livros, no caso, são instrumentos de consulta, instrumentos de estudo, e mostram que você está estudando. Eu, quando vejo uma pessoa com uma biblioteca, tiro uma foto na frente de uma biblioteca, a primeira coisa é que eu tento ver os títulos. Eu aumento a foto para ver os títulos que a pessoa tem na biblioteca dela. Ou, quando eu vou em um lugar que tem muitos livros, eu também fico olhando. Enfim. Eu vou, às vezes, na casa da minha tia. Minha tia também tem muitos livros. Às vezes, eu fico olhando. Ela tem mais livros de literatura. Não ficção, ela tem. Também alguma coisa. Mas eu gosto muito de ver a biblioteca ali. Eu gosto muito de olhar. E hoje as pessoas não lêem. Elas simplesmente ignoram o fato de ler uma boa obra. E fora ainda, boa parte do brasileiro médio moderno, infelizmente, tem profundo ódio ao conhecimento. É isso que eu não acho nada engraçado também. Tem pessoas que até fazem piada com isso, mas eu não acho engraçado. que mostra, no caso, eu não faço piada com a burrice, né? Porque a burrice é um sintoma trágico. É um sintoma complicado. Mostra que o sujeito está naquela condição bem, mas bem chucra. Aquela coisa, ponto do cara não saber o que é uma coisa, o que é outra. Mas umas três pessoas vieram falar que eu quero passar uma imagem de sabichão por eu estar falando na frente de uma biblioteca cheia de livros. Não, eu não quero passar a imagem de nada. Eu sempre me identifico como um estudante. Sou um estudante de história e teologia. Sou um pesquisador também. Eu tenho uma biblioteca para pesquisas. Tenho uma biblioteca em casa. Antigamente, há 50 anos atrás, era comum as pessoas terem bibliotecas em casa. Eu tenho a graça de ter uma biblioteca em casa. Assim, que é uma coisa... Os livros do Brasil custam caros. Eu sei. Os livros do Brasil... Cada livro, dependendo do livro que você for comparar, é 200, 300 reais. Principalmente, de assuntos muito específicos sobre idade média, sobre teologia, sobre filosofia teológica. Enfim, livros desse tipo são caríssimos. Por exemplo, esse livro aqui que eu li recentemente, História da Filosofia Cristã, do Philistel Borner e Etienne Gilson. Fala até um pouco o sotaque. É um livro interessantíssimo que mostra também, faz um estudo muito amplo sobre até um tema que eu gosto é a questão da escolástica, a Renascença carolíndia. Temas assim que eu gosto de saber. A reforma carolíndia também, que Carlos Magno fez, com o Alcuíno de Orque. E esse livro trata muitas coisas aqui. os valores inclusive patrísticos. Enfim, esse livro aqui que é uma obra e tanto. Uma obra assim que você lê. Eu sempre tenho ela aqui na minha mesa para sempre quando eu posso eu dou uma relida em alguma coisa e tudo mais. Eu deixo ela aqui na minha mesa muitas vezes. Ou eu às vezes acabo guardando e deixo aqui de uma forma acessível. Mas as pessoas olham isso daqui olha isso aqui é um monte de papel aqui prensado com cola um monte de palavrinhas que não interessa não tem figura esse livro esse livro não tem figura que livro chato parecem crianças olhando com um livro eu falo o seguinte crianças que tem as crianças que tem preguiça de ler porque eu fui criança e eu sempre gostei de ler gostava muito mais de ler do que brincar enfim eu brincava às vezes na rua mas uma parte do meu dia eu ficava lendo eu diferente de muitas crianças eu gostava de ler mas hoje não hoje você tem um desprezo pela leitura e quem gosta de ler parece que é tratado como sujeito de outro mundo ou quem tem uma biblioteca em casa é visto como um louco ou como uma pessoa que quer que quer passar uma imagem de pedância que quer no caso humilhar as pessoas aquele sinônimo todo do coitadismo até que é que a própria que a própria ideologia colocou nas pessoas enfim eu gosto de ler e passo boa parte do meu tempo lendo e se eu pudesse eu leria o dia inteiro boa parte do meu tempo aqui estou em casa quando eu trabalho em casa eu passo aqui no meu escritório nessa biblioteca aqui que eu montei dá até a gente não sabe nem o que fala para um sujeito dá até preguiça de responder esse tipo de gente mas enfim tenho uma biblioteca não porque eu quero passar uma de sabichão longe disso longe disso ainda tem muita coisa para aprender ainda eu tenho que absorver muita coisa e sempre quando você estuda e lê sempre você quer aprender mais coisas ainda e pelo contrário esta biblioteca para mim significa primeiro uma conquista de eu poder comprar livros eu poder investir meu tempo também na leitura e também que eu estou estudando no caso para conhecer muitas coisas que eu tenho curiosidade que eu gosto de ler como uma forma de passatempo eu gosto de ler também de aprender de ter conhecimento e para falar explicar para as pessoas vários pontos conversar com as pessoas e tudo mais mas fora isso eu não sou no caso intelectual não sou professor tem pessoas que acham que eu sou professor até uma curiosidade eu não trabalho com teologia eu não trabalho com história eu não sou historiador não sou teólogo quem me dera se eu fosse eu estou estudando ainda para um dia poder ter um conhecimento razoável sobre todas estas questões e assuntos e eu trabalho com outra coisa que não tem nada a ver eu trabalho com parte de tecnologia e por isso eu acho que uma das minhas paixões é o livro ainda em papel eu não gosto de ebook eu não consigo me acostumar com ebook no ipad eu nunca consegui tanto que eu tinha um ipad há muito tempo eu vendi ele porque eu nunca nunca subi lidar com aquilo eu ainda sou aquele cara do tempo antigo para certas coisas ainda gosto dos livros no papel na estante que enche os olhos e tudo mais as pessoas hoje perderam o costume de ler e acham que ler é uma perda de tempo basta ver os nossos universitários numa parte considerável deles que pegam resumos na internet de obras aí de essa de Queiroz de Manuel Bandeira clássicos ainda que você tenha da literatura as pessoas no caso pegam um resumo resumo e bem que no meu tempo ainda se estudava os musíadas se estudava padre Antônio Vieira fui ter contato com padre Antônio Vieira quando eu estava no colegial hoje a molecada nem sabe quem é padre Antônio Vieira nem sabe quem é Camões não tem noção nenhuma do que é literatura mal sabem gramática muito triste mesmo mas enfim a vida é assim a vida é assim pessoal um forte abraço fiquem com Deus vou gravar mais vídeos assim com um papo com um papo diferente para vocês às vezes é interessante fazer um vídeo mais leve porque às vezes nós tratamos um assunto pesado atrás do outro aqui no vlog e vou começar a gravar vídeos mais leves também falar coisas boas e ler um bom livro é uma coisa maravilhosa é uma coisa maravilhosa e sempre quando eu puder vou postar dicas e livros nas minhas redes sociais quem me acompanha sabe que eu posto com frequência tá bom? lá em rede social siga-me no twitter arroba ribeiro católico no instagram arroba observatório católico dá seu like se inscreve se não for inscrito ainda tá bom? um abraço até breve